E, Luca, falando sobre viagem, cara, que a gente tava falando, onde que o futebol e todo esse seu trabalho te levou que você falou, caracas, tô aqui mesmo? Pô, mano, ó, a primeira viagem que eu fiz foi pra Rússia, foi o evento da bola da Copa, né, em 2018, até o Star, e eu fui o único brasileiro que participei do comercial do evento da bola da Copa, em 2018. E foi muito louco pra mim, porque foi minha primeira viagem, assim, e eu chegando lá, pô, encontrei o Kaká, o Kaká, tipo, foi o meu primeiro encontro com o Kaká lá, em 2018. Nossa, música romântica. E aí encontrei Messi, Podolski, e eu falei, pô, mano, o que que eu tô vivendo, assim? E eu tava com os caras, porque eu tava fazendo parte do evento, do comercial, tinha que fazer umas graças com a bola e tudo mais, e eu era o brasileiro que ia fazer. Então, tipo... Kaká te tratou bem? Pra caramba, pô, cê é louco. E depois disso a gente já se contou tantas outras vezes que a gente fala, pô, onde eu tô, cê tá. Intimidade, né, o cara que queria conhecer o Kaká, agora troca... Não, é muito louco, porque depois eu fiz uma viagem pro Kuwait, também evento, aí quem tava lá de brasileiro, eu e ele. Aí eu falo, ah, não é possível, aqui no Kuwait, mano. Então virou uma coisa muito louca, mas me levou duas vezes pra Rússia, o futebol me levou pro Kuwait, me levou pra Dubai, me levou pra Portugal, me levou pra França, me levou... Tá ótimo já. Me levou pra tanto lugar, mano. Boatos que vai te levar pra Espanha. Se Deus quiser. É, piada interna que eu entendi. Deus quiser. Não, vai ter uma viagem pra Espanha aí que já tá cotado, lucanete. Lucanete, se Deus quiser. E cara, cê falou do Kaká de mestre, mas quem foi que cê... Cê já travou quando cê viu uns caras desses assim? E cê já deu caneta em algum momento? Quando eu vi o Tico, saiu. Muito obrigado. Eu vou falar. Que honra, é isso, obrigado. Dá medo mesmo, dá medo mesmo. Assusta. Quando ele fala, então, quando ele fala, cê dá vontade de bater, que tá engasgado. Então, pô, eu sou fã de muita gente, assim. O Denilson, assim, foi sempre uma inspiração pra mim em questão de drible, pô. Quando eu conheci ele, fiz uma amizade com ele, foi muito louco, o Falcão do futsal. E recentemente eu joguei com o Ronaldinho Gaúcho. Então, acho que o Ronaldinho Gaúcho, pra mim, sempre foi um cara que, pô, pra mim foi o melhor, velho. De futebol, assim, bonito. O Ronaldinho, pra mim, não tem como, gênio. E eu joguei ao lado dele, assim. Então, foi um negócio que eu meio que travei, assim. Fiquei até... Você deu caneta no jogo com ele, não? Não. Eu dei caneta em outros caras, né? Não, sim. No Ronaldinho, não. É, até falta de respeito, tentar dar uma caneta no Ronaldinho. Não, só que o Ronaldinho deu uma chegada em mim, velho. Tem esse vídeo, viralizou. Eu vi esse vídeo, é muito bom. Mais de 7 milhões de visualizações. Foi o que que aconteceu. Eu entrei no jogo, e aí eu dei uma caneta. Dei uma bicicleta, fiz um golaço de letra. Eu comecei a aparecer muito no vídeo, no jogo. E era ao vivo na Sport TV. E aí ele falou... Aí ele falou, calma aí, que o dono do evento sou eu. Calma, amigão. Eu dei um chapéu no cara, ele me deu uma trombada. Aí eu falei, puta, mano. Dono do evento é o Ronaldinho, né? Vamos se ligar, né, Lucaneta? Quem é você, né? Na fila do pão. Aí no outro lance, o que que eu fiz? Pô, inteligente, do marketing. Na hora que ele veio me marcar, ajoelhei na frente dele. Fiquei a reverência. Aí ele já abriu o sorrisão. Falei, tô em casa com o Gaúcho. Tô em casa com o Gaúcho. Aí ficou tudo tranquilo. Muito bom. Cara, é legal falar dele, porque eu lembrei, esses dias viralizou... Bombou aí, viralizou alguma comparação. A galera colocando em questão quem jogou mais. Não aposentando, né? Mas tipo, o Neymar, o Ronaldinho Gaúcho. Vocês viram isso? Não. É muito difícil comparar. Durante mais tempo. Mas é toda vez... Não, é total impossível comparar mais. A gente fala o seguinte. Tem que ver qual é o critério. Se o critério for título, tem um cara que é campeão do mundo. Bola de ouro. Nananã, nananã. Não tem discussão. A hora que é... Ah, o que você acha que jogou mais na tua opinião? Aí a opinião, cada um tem a sua. Exato. Não é? Não tem o que discutir. Exato. Aí, se dá algum critério, é mais fácil. Até porque um já acabou, o outro ainda não. Então ainda pode conquistar. Mas hoje a gente tá... É que vai passar um pouco mais pra frente, né? Mas agora há pouco teve Real Madrid e Paris Saint-Germain. Camisa pesa, né? A camisa pesa de mano. Tá louco, mano. O Benzema que jogou. Eu fico imaginando quem apostou que ele ia fazer três gols, sabe? Se é que alguém apostou. Não, ninguém. É difícil, é difícil. Isso daí acho que é muito difícil. É muito difícil. Eu apostei que o Eder Militão ia fazer um gol a qualquer momento. Mas não deu certo. Ficou mais perto de ser contra. É, mas vai que ir, né? No primeiro tempo ele tomou tanta entortada do Tartaruga Ninja. A galera falou muito do Vinícius Júnior, né? Ele sofreu muito na mão do Hakimi ali, né? Na lateral direita. Mas ele tem uns ápices no jogo que, pô, é difícil pegar ele, velho. Tá louco, mano. Mas eu achei que o nome do jogo foi, tirando o beiseuado, fez três, foi Luka Modric. Ah, ele é bom, mano. Jogou demais. Ele é bom. Na camisa pesa demais, tá louco. PSG, mano, vai ser difícil ganhar a Champions, velho. Tchau. Tchau, tchau.